Olá pessoal aqui o Daí Ribeiro pessoal hoje eu vim aqui pessoal para falar sobre abacate pessoal é o seguinte eu fiz alguns enxertos de abacate aqui e é o seguinte os primeiros enxertos que eu fiz não sei que aconteceu pessoal não sei se foi fungo não deu certo acabou não pegando mas eu continuei eu testei vou tô testando fazer enxerto com tô testando fazer enxerto com pregador que eu vi em alguns canal aí e deu super certo pessoal é só enxerto de abacate que eu fiz fenda cheia com pregador aí pessoal como é que tá com broto lindo enxerto de abacate aqui embaixo também tem ó tá brotando fiz outro aqui e tem um outro ali que eu fiz também que está ali no meio das plantas depois eu vou fazer vou ver como é que ele está então pessoal o seguinte o segredo esse vídeo aqui o nome dele vai ser o segredo do abacate no enxerto de abacate o segredo no enxerto de abacate pessoal está no no como escolher o galho eu escolhi um galho herbáceo que é um galho não tão muito maduro lenhoso se escolher um galho muito lenhoso a porcentagem de pegamento do enxerto é muito pouco pessoal é então escolhi uns galho meio verde claro um galho herbáceo para fazer enxerto eu testei com pregador porque falaram que cheio com pregador é melhor né eu coloquei um pregador não que os outros não dá certo pessoal mas eu tô fazendo um teste agora pessoal visite nosso meu canal aí canal da ribeira as plantas e deixe seu like aí curte nosso canal e muito obrigado pela sua visita então pessoal é que que lindo esse enxerto pessoal o que bruto lindo enxerto de garfagem fenda cheia coloquei o pregador olha pessoal que maravilha esse enxerto eu acho que tem mais de 30 dias esse enxerto ainda não fiz as contas olha esse aqui também tá verdinha é isso aí pessoal muito legal estou aqui fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês aí então pessoal muito obrigado aí se você tá pela primeira vez o nosso canal deixe seu like aí e muito obrigado e é o seguinte é isso aí pessoal muito bom mesmo o enxerto de abacate muito bom pessoal qualquer coisa vou atualizar esse enxerto aí colocando mais pra frente como eles estão e é isso aí só proteger o enxerto certinho utilizar as ferramentas que dá certo pessoal muito obrigado aí um abraço valeu